Bom, a gente já viu recentemente, acho que faz nem 60 dias, algumas acusações de Insight Trading em relação a Binance. Então, tecnicamente, funcionários teriam informações privilegiadas de listagem de moedas, teriam se fazido valer disso e ganharam muito dinheiro. Bom, supostamente. E agora, aparentemente, a situação se repetiu. A gente não tem como comprovar que a informação vazou da Binance. Pode ter vazado do projeto, ou pode ser só sorte. Mas olha aqui, tá? Deixa já um like nesse vídeo aqui, deixa já um like nesse vídeo enquanto eu te mostro, olha só. Então, um trader de criptomoedas obteve mais de 100 mil dólares em lucro. E foi em reais, né? Dá uns 550 mil reais. Ou seja, meio milhão de reais. Em lucro depois de comprar um token, minutos antes dele ser listado pela corretora Binance. De acordo com a plataforma de análise, é um chain, Lucong Chain, que acredita se tratar de uma ação de um investidor experiente. Ah, é lógico, ninguém vai se queimar falando assim. Eu também acredito que é um investidor experiente. O trader não foi identificado. O trader comprou 208 mil dólares em tokens do GANs Network, né? Que é GNS. Deixa eu ver como que tá aqui na Binance. Olha só, então, acabou de listar mesmo. Tá? Fazem um, dois, três, quatro dias. Vamos ver aqui as movimentações de valor. Deixa eu pegar... Eita, viado. Aqui, ó. Eu não sei se ele pegou isso tudo, mas chegou a dar 132% desde a listagem. Mas o mais curioso é que ele fez um negócio extremamente cronometrado. Ele comprou o ativo 30 minutos antes do anúncio do lançamento da Binance. Então, ninguém sabia, ninguém oficialmente sabia, a não ser pessoas da Binance e pessoas envolvidas com o projeto. Diretamente, eu digo, envolvidas desenvolvedores, tá? Então, ele... Por si só, 100 mil dólares em um projeto não muito conhecido já é bastante coisa. Ele, por si só, pode ter sido responsável por uma valorização só pelo fato de ter feito essa compra. E daí, ele vendeu o GNS, na verdade, com 51% de lucro, logo após a listagem, né? O que já é bastante coisa. Então, foi meio milhão de reais que o cara pôs no bolso fácil, fácil. Possibilidades em relação a isso. Ele pegou informação com alguém da Binance. Ele pegou informação... Ou, né? Ele pegou informação com alguém envolvido no projeto. Ou, ele deu sorte. Uma dessas três possibilidades. E o que você acha? Coloca a sua opinião aí. E antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso. Até mais. E aí E aí Vamos lá.